Vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho agora sobre um assunto que é uma novidade nas provas de informática, que é a parte de Big Data. O que é isso, galera? Bom, a gente tem que compreender que, atualmente, o custo do armazenamento diminuiu muito e a quantidade de informações que a gente gera, o tempo inteiro, na internet, é muito grande. E esses dados estão todos ficando armazenados. Como assim? Ah, hoje em dia você está com o seu celular conectado à internet, está com o GPS, o tempo inteiro você está enviando informações da sua localização, você está fazendo consultas nos buscadores, está postando dados nas redes sociais, isso tudo está ficando guardado em algum lugar. Isso fez com que surgisse um fenômeno, que é o Big Data. O Big Data não é uma tecnologia em si, e sim um fenômeno, que aconteceu a partir do momento que os dados começaram a ficar armazenados e que passaram a ser usados através de ferramentas, aplicações, para predições, ferramentas para análises históricas. Então, tem toda uma parte de BI, de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, de ciência de dados, que vai trabalhar com aquilo que está armazenado nesse Big Data. Vamos pegar um pouquinho mais de teoria. A ideia do Big Data, então, é o armazenamento de informações quaisquer produzidas o tempo inteiro pelos nossos dispositivos e armazenadas em algum lugar da internet. Nesse gráfico do Big Data, vocês observam que aqui a gente tem passagens aéreas, localizações, GPS, compras, curtidas. Todas essas informações vão sendo armazenadas no Big Data. E, de alguma forma, elas vão poder ser processadas e vão poder gerar informações úteis a partir desses dados. Inclusive, é interessante distinguir o conceito de dado e informação. Qual a diferença? Galera, o dado não tem significado. Por exemplo, se eu falo para você 5, o que é isso? Imagina, um cara parar na rua e falar do teu lado, 5? Maluco. Não tem significado? É um dado. Agora, se eu viro para vocês e falo, olha, 5 mais 7, dividido por 2, 6. Aí eu coloco lá, a média é 6. Aí já passa a ter algum sentido, já passa a ter algum significado. E esse significado, ele é oriundo de um processamento. O que eu estou querendo colocar? Dados são processados e geram informações. Não gostei do exemplo. Então, vamos melhorar. Me ajuda. O que é isso? 40. O que é isso? É um dado. Porque tu olha, 40, não tem significado. Olha comigo lá, 40. Não tem significado. Isso é um dado. Agora, se eu colocar assim, isso para você já é uma informação. Você já vai ver isso e vai pensar, é uma temperatura. Significa que está quente. E aí, quando você for sair de casa, se você viu isso, você vai colocar um casaco ou vai colocar uma camiseta? A informação, ela apoia a tomada de decisões. Então, o homem vai ter o conhecimento de que 40 graus é quente. Logo, eu vou sair de camiseta. Eu vou trabalhar de bermuda. Então, eu preciso que vocês entendam que dados são brutos. Dados não têm significado. Quando eles são processados, eles geram informações. E a informação, ela é um insumo para que o homem possa ter o quê? A tomada de decisões. Bom. Vejam. Conceito de Big Data. Vamos ver o que esse slide vem trazendo para a gente. Geração de grande quantidade de dados não estruturados, extraídos de diversas fontes. O que são esses dados não estruturados? São dados que não estão em forma de uma tabela. Eles não compõem um banco de dados. Eles não foram propositalmente armazenados para gerarem consulta. Eles surgiram. Os dados não estruturados são aqueles dados que são dados aleatórios, que vão surgindo. Extraídos de diversas fontes. O Big Data evidenciou a ciência de dados. Essa ciência de dados é que vai trabalhar com muita estatística. com linguagens de programação e que vai poder predizer, fazer predições. O que é predizer alguma coisa? É dizer algo que ainda vai acontecer. Trata-se de um fenômeno e não uma tecnologia, porque aconteceu. Envolve o uso de diversos tipos de conceitos e de diversos tipos de tecnologias. As redes sociais colaboram para o Big Data. As ferramentas de busca colaboram para o Big Data. GPS, o e-commerce, o comércio eletrônico. Enfim, quando a gente pensa nesse armazenamento, nesse processamento dos dados, o processamento é horizontal. O que significa isso? Não tem como eu pegar a quantidade de dados do Big Data e tentar processar com o computador. Não tem como? Eu estou querendo colocar o seguinte, o volume de dados que existe é muito grande. Então, a capacidade computacional ela não vai crescer verticalmente. Ela vai crescer horizontalmente. O que eu quero dizer com isso? No passado, eu podia ter um computador eu vou dar um exemplo e colocar ele aqui com 3 GHz de processador. Só que se eu achar que esse computador está lento no passado a gente pensava em que? Ah, vamos trocar de computador. Vamos pegar um computador de 5 GHz. Vamos pegar um processador de 10 GHz. Cara, além de não existir seria mais caro e não vai atender. Então, ao invés da gente aumentar verticalmente a capacidade de processamento a gente aumenta o que? Horizontalmente essa capacidade. Então, eu tenho um processador lá um computador processando os dados do Big Data. aí eu passo a ter 2, passo a ter 3, passo a ter 4. Esse é um crescimento o quê? Horizontal. Onde a gente vai poder ter um pool de computadores. Vários computadores processando o Big Data simultaneamente, periféricos operando online. e para isso uma solução muito comum é a nuvem. Utilizam-se muitos recursos da nuvem para esse processamento de dados do Big Data. Ok? Galera, um exemplo que eu gosto muito é que embora ainda não tenha sido cobrado em prova, mas que eu acho tão legal para você conseguir visualizar isso de uma forma mais concreta é o Google Trends. Será que você já conhece o Google Trends? Vamos dar uma olhada. Vou entrar aqui no Google Trends. Imagina que eu sou Google Trends. Imaginem que agora eu incorporei o Ricardo Vale, né? E eu tenho que tomar uma decisão de qual curso que eu vou investir mais. Será que eu vou investir vou concentrar os meus esforços no concurso da do INSS ou no concurso da PRF? O que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar aqui concurso do INSS. Legal. Do lado eu tenho que comparar. Eu vou colocar aqui concurso da PRF. Vou colocar mais um. Concurso da PRF. O problema do concurso da PRF que pode ser que alguém escreva PRF pode ser que alguém escreva o quê? Polícia Rodoviária. Apesar de que isso vai acontecer em qualquer pesquisa, né? Pode ser que ele escreva concurso do INSS concurso da Previdência Social não sei. Enfim. Mas o que o gráfico mostra pra gente olha lá é um histórico da quantidade de pesquisas no Google com essas expressões. Se vocês observarem a gente tem em azul INSS em vermelho a PRF. Aí ele vem trazendo um histórico aqui janeiro de 2018 maio de 2018 setembro de 2018. nesse momento aqui teve um pico 25 de novembro a 1º de dezembro. A consulta por concursos da PRF se tornou muito mais evidente. Por quê? Aqui deve ter sido próximo do lançamento do edital. Aí deu aquele pique aquela pancada nas consultas do Google. E de lá pra cá até até 22 de dezembro a quantidade de consultas pelo concurso da PRF era maior do que as demais. Por quê? Eu posso constatar isso porque eu não me recordo ao certo qual foi a data de término das inscrições. Mas depois que as inscrições do concurso da PRF terminam a busca também reduz bastante. Embora a prova não tenha acontecido ainda a busca já se torna ineficaz porque o concurso já fechou as inscrições. Então agora você vê uma ascensão pela busca da PRF do INSS. Por quê? Agora já passou já está muito próximo do concurso da PRF o concurso da Polícia Federal o pessoal está consultando mas ainda não tem previsão e o do INSS está aí nas bocas. onde a gente especula que vai ocorrer em um futuro muito próximo. Então o que acontece? Alavancou aqui a busca por concurso do INSS. Galera isso pode ajudar o empreendedor a tomar uma decisão sobre o que investir. Se ele tivesse que montar uma turma hoje montaria uma turma de INSS hoje INSS PRF ou PF provavelmente montaria uma turma de INSS e nesse Google Trends eu consigo limitar a busca por exemplo a dados dos últimos sete dias eu consigo observar só em uma região eu posso não querer pegar só no Brasil todo posso querer pegar só em um determinado estado o estratégia é um curso nacional vale a pena ver no Brasil todo mas se meu curso fosse regional o que me interessa saber talvez o que uma outra região está buscando me interessa saber a minha demanda ali quem é meu público para eu poder atender então a gente pode realizar vários filtros no Google Trends a gente tem as categorias alimentação e bebida educação computadores empregos a gente tem as pesquisas do Google que é o que eu estou considerando teria as pesquisas do YouTube talvez fosse interessante saber também as pesquisas do YouTube aí você já vê que as pesquisas do YouTube pela PRF pelo INSS já são mais próximas porque a pessoa quer assistir videoaulas ela quer buscar conteúdo a da PRF ainda é bem menor e todos esses dados eles podem ser extraídos eu posso criar um arquivo com essas informações para poder alimentar um software específico que possa me ajudar a processar a tomar decisões a Microsoft por exemplo ela tem um software chamado Power BI que é um programa que trabalha essa análise de dados trabalha essas estatísticas mostra dashboards mostra painéis com os dados processados enfim existe então assim uma forte tendência para essa área isso é muito importante gente estima-se que as empresas que não trabalharem com Big Data elas vão declinar a gente tem vários grandes exemplos aí de empresas que eram gigantes e que não acompanharam as tendências de mercado eu posso citar Olivetti posso citar Kodak Deplar a gente tem um monte de empresas aí que sumiram então as empresas tem que estar antenadas com as necessidades de consumo com as necessidades com as demandas do mercado e é muito importante conhecer é muito importante sair na frente predizer algo que ainda vai acontecer isso é muito interessante então essa parte de ciência de dados ela está cada vez mais sendo valorizada dentro dos negócios de um modo geral hoje os profissionais de estatística eles estão sendo bastante requeridos no mercado de trabalho é engraçado porque se a gente fosse pensar há um tempo atrás um matemático um estatístico assim ah vou fazer matemática vai ser professor hoje em dia ah vou fazer estatística cara tem um campo enorme para se trabalhar dentro dessa área de ciência de dados os estatísticos estão sendo pinçados no mercado para trabalharem com essa área a galera da computação é uma área transversal a gestão estatística e computação então administradores profissionais de computação estatísticos eles estão se especializando cada vez mais nessa área de ciência de dados cuja demanda está aumentando no mercado de trabalho então essa ferramenta do Google Trends ela é bem elementar mas ela já demonstra um pouco qual seria a finalidade da ferramenta vocês veem é interessante talvez eu saber quem ou quantos alunos curtem uma foto do Bolsonaro quantos alunos curtem uma foto do Marcelo Freixo eu estou colocando políticos porque a ideia eu consigo a partir da quantidade de curtidas a partir desses dados eu já consigo mensurar se o público é mais de direita se o público é mais de esquerda e daí isso pode ser interessante para mim para o meu comércio para a minha empresa para a minha indústria não sei se eu por exemplo vou patrocinar um clube de futebol talvez seja interessante eu saber qual clube que tem uma pesquisa para que eu vou patrocinar um clube que ninguém conhece ou que ninguém consulta que ninguém quer ver então vou colocar aqui por exemplo Vasco da Gama vou colocar no outro vou ter que excluir essa né excluir excluir legal excluir agora sim Vasco da Gama aí ele está procurando nos dados do Google vou colocar aqui Botafogo olha lá hum não gostei Fluminense opa não gostei mesmo não gostei da pesquisa vamos continuar vamos continuar a aula vamos voltar galera 3 milhões de e-mails são enviados por segundo 100 horas de vídeo por minuto no YouTube o que eu estou querendo mostrar aqui o volume de informações que são produzidas o tempo inteiro na internet são 500 milhões de tweets por dia são 100 terabytes de dados por dia carregados no Facebook gente é muita coisa olha essa estimativa 92% dos dados da web foram gerados nos últimos dois anos e aí a gente pode até colocar a estratégia como um exemplo imagina a quantidade de conteúdo que a gente está colocando no YouTube todo dia o Estratégia Concurso ele tem aula ao vivo manhã, tarde e noite todos os dias e normalmente com 3, 4 aulas simultâneas então olha a produção de conteúdo que isso vai gerar de armazenamento imagina os outros cursos imagina o volume de dados que estão sendo armazenados o tempo todo e aí são dados o que? curtidas tudo que vocês escrevem nas redes sociais tudo que vocês escrevem no chat durante a aula isso tudo está ficando armazenado em algum lugar e isso vai poder ser interessante depois para algum tipo de processamento de pesquisa de consulta vamos lá qual a diferença entre dados estruturados e dados não estruturados dados estruturados eu visualizo na forma de uma tabela então se eu tenho lá nome endereço telefone aí eu tenho dados estruturados se eu crio uma tabela se eu tenho um banco de dados lá da empresa onde eu coloco registros lá nome Renato nome Cristian nome Ricardo esses dados são estruturados dados estruturados são muito mais fáceis de gerarem consultas de serem processados os dados não estruturados curtidas são dados quaisquer curtidas áudios vídeos e-mails qualquer coisa que você escreva em uma rede social é não estruturado os dados não estruturados são mais difíceis de se tornarem úteis de terem significados úteis mas aí entram as ferramentas estatísticas as ferramentas de programação para poder extrair desse grande conjunto de dados não estruturados informações úteis quando eu penso no Big Data ele é o conjunto de dados estruturados não estruturados um banco de dados normal só tem dados o que? estruturados agora o Big Data tem dados não estruturados estruturados qualquer tipo de dado semi-estruturados também inclusive que é um outro conceito vamos lá são exemplos de modelos estruturados aqueles normalmente dispostos em linhas e colunas como planilhas eletrônicas e tabelas de bancos de dados não estruturados documentos páginas e-mails postagens em redes sociais imagens vídeos a maior parte dos dados produzidos são o que? não estruturados legal? galera o que é muito importante para a prova? essa teoria dos 3 ou 5 vezes primeiro você tem que decorar os 3 vezes porque os 5 são apenas mais 2 então é necessário decorar 3 vezes e aí depois você vai estender esse conceito de 3 para 5 se o examinador perguntar os mais básicos são os 3 primeiros depois eu vou estender para 5 aprendendo mais 2 então vamos lá qual é a teoria dos 3 vezes? gente volume velocidade e variedade é isso que você tem que decorar 3 vezes volume velocidade e variedade e se eu pensar em 5 vezes? aí você vai acrescentar esses 3 veracidade e valor isso tudo está no material mas eu preciso que você já decore a teoria do big data ela traz uma teoria de 3 vezes volume de dados velocidade com que os dados são criados e variedade e os 5 vezes aí já começa a analisar a veracidade daquela informação e o valor agregado a ela então definições mais formais big data é uma grande quantidade de dados gerada a cada segundo legal pense todos os e-mails mensagens, tweets, fotos e vídeos que circulam na rede a cada instante não são terabytes e sim zettabytes iotabytes brontobytes o que é isso? é um porralhão de informação só no facebook são 10 bilhões de mensagens 4,5 bilhões de curtidas 350 milhões de fotos volume quantidade de dados criados volume tecnologia do big data serve exatamente para lidar com esse volume guardando-os em diferentes localidades e juntando-os através de softwares ok? então o volume é uma característica do big data velocidade o que é isso? a velocidade com que os dados são criados vocês viram lá milhões de informações por segundo mensagens de redes sociais se viralizando em segundos transações de cartão de crédito sendo verificados a cada instante ou milissegundos necessários para calcular o valor de uma compra e venda de ações na compra e venda de ações a velocidade de fato com que essas informações vão mudando o big data serve para analisar os dados no instante que são criados sem ter de armazená-los em bancos de dados então velocidade velocidade de criação velocidade de análise ok? variedade galera dados não estruturados podem ser de quaisquer tipos então no passado a maior parte dos dados era estruturada estava em banco de dados colocava em tabelas relações que são as tabelas em um modelo de banco de dados relacional hoje 80% dos dados no mundo não se comportam dessa forma com o big data mensagens fotos vídeos sons que são dados não estruturados podem ser administrados juntamente com os tradicionais ou seja o big data pode ter dados estruturados também agora estendendo o quarto e o quinto ver veracidade é muito importante eu distinguir aquela mensagem fake news daquela mensagem verdadeira distinguir uma mensagem irônica de uma mensagem verdadeira enfim é distinguir a mensagem que é falsa da verdadeira então um dos pontos mais importantes de qualquer informação é que ela seja verdadeira com o big data não é possível controlar cada hashtag do twitter ou cada notícia falta da internet mas com análises estatísticas de grande volume de dados é possível compensar as informações incorretas a minha margem de erro vai se tornando menor então a estatística é muito importante para ciência de dados valor o último ver dessa teoria dos cinco vezes é o que torna o big data relevante tudo bem ter acesso a uma quantidade massiva de informação a cada segundo mas isso não adianta nada se não puder gerar valor é importante que empresas entrem no negócio do big data é importante lembrar dos custos e benefícios e tentar agregar valor ao que se está fazendo então decoreba volume velocidade variedade veracidade e valor volume velocidade variedade veracidade e valor tem que decorar se cai big data no teu edital essa teoria dos cinco vezes é muito importante vamos agora começar a trabalhar as questões como é que isso já caiu como é que isso já foi abordado o assunto é fácil olha essa questão de 2018 da fundação Carlos Chagas secretaria de fazenda de Santa Catarina no âmbito da ciência de dados na definição de big data quero falar big data fala como você quiser utilizam-se características ou atributos que alguns pesquisadores adotam como sendo os cinco vezes legal a base necessária para o reconhecimento de big data é formada por três propriedades então a teoria tem cinco mas a base tem três quais são decoreba volume velocidade e variedade gabarito letra C de Charles qual é a maldade? ele colocou veracidade e valor que estão dentro dos cinco mas que não compõem os três quando ele fala a base ele está falando o que? dos três vezes ok? existem teorias aí que você pode pesquisar no Google com mais de trinta vezes oh meu filho não cai em prova não três ou cinco vezes muito importante beleza? três vezes é a base cinco vezes é necessário para as provas então os que ficaram de fora são o que? veracidade e valor porque a base variedade velocidade e volume não respectivamente mas são esses três itens ok? então o gabarito letra C tomara que caia vamos lá provindo do Cref banca Quadrics trata-se de uma infinidade de informações não estruturadas que quando usadas com inteligência se tornam uma arma poderosa para empresas tomarem decisões cada vez melhores as soluções tecnológicas que trabalham com esse conceito permitem analisar um enorme volume de dados de forma rápida e ainda oferecem total controle ao gestor das informações as fontes de dados são as mais diversas possíveis de textos e fotos em redes sociais passando por imagens e vídeos até jogadas específicas no esporte até tratamentos na medicina vamos lá o conceito definido no texto é Big Data então o gabarito é o que? letra C não tem a ver com governança nem com qualidade de serviço que seria essa sigla do QoS data center são os locais fisicamente onde ficam onde fica a nuvem onde ficam os servidores da nuvem então gabarito letra C de Charlie provendo TCU agora é uma questão do CESP devido a quantidade de informações manipuladas a computação em nuvem torna-se inviável para soluções de Big Data certo ou errado? galera aí está errado por quê? a computação em nuvem é interessante primeiro porque ela reduz custos de investimentos em hardware e segundo porque ela tem a característica do processamento o que? horizontal esse conceito de cluster a nuvem trabalha com pool ela trabalha com clusterização com um conjunto de processadores de computadores trabalhando intensamente em um único processo em um único programa então a nuvem é viável para soluções de Big Data por isso a questão TCU está errada vamos que vamos outra questãozinha do CESP uma Big Data não engloba dados não engloba dados não estruturados já é suficiente para marcar o quê? errado mas inclui imenso volume de dados estruturados suportado por tecnologias como Data Mining o que é isso? mineração de dados e Data Warehouse que seria um grande conjunto de uma forma breve é um grande conjunto de bancos de dados para obtenção de conhecimento a partir da manipulação desses dados então a questão está errada ok? não engloba dados não estruturados está errada vamos lá provendo TCE de Pernambuco além de estar relacionada a grande quantidade de informações a serem analisadas o Big Data considera o volume a velocidade e a variedade dos dados estruturados bem como ainda bem que ele colocou aqui bem como dos não estruturados dados estruturados do quais se conhece a estrutura de armazenamento tabelas registros bem como dos dados não estruturados que são as imagens vídeos áudios e documentos então essa questão está certa ok? as soluções de Big Data focalizam dados que já existem descartam dados não estruturados e disponibilizam dados estruturados descartam dados não estruturados já está errada a questão as soluções de Big Data elas vão processar os dados não estruturados e gerarem informações para que possam ser tomadas decisões para que a gente possa ter predições então confirmando o gabarito aí da questão errado ok? provinha da ANAC o que que é Big Data? Big Data é volume dimensão não volume variedade beleza oportunidade não a teoria dos cinco vezes gente se você está vendo uma palavra que não tem V tu já vai riscar a teoria é teoria de cinco vezes então tudo que não tem em ver eu já estou riscando qual o gabarito? volume variedade velocidade veracidade e valor tudo isso agregando o que? valor então o gabarito é letra D de Delta Observe que eles colocam efetividade dimensão disponibilidade mas é de fácil exclusão até porque a teoria é a teoria dos cinco vezes embora o enunciado não fale mas você já tem que saber essa é a matéria de Big Data ok? provinha da Petrobras todas são questões muito recentes né? a principal definição de Big Data parte de três características quando ele fala três quais são? volume variedade e velocidade volume velocidade variedade então vamos lá o termo velocidade se refere a que? se refere a velocidade com que os dados surgem que os dados são criados na produção dos dados na internet como um todo então velocidade refere-se principalmente a necessidade das aplicações de gerar respostas rapidamente? não existência do alto fluxo de dados na entrada gabarito letra B necessidade de gerar aplicações rapidamente? não é gerar aplicações rapidamente importância da facilidade de manipular cubos de visualização de dados? não rapidez com que os dados se tornam inválidos? também não então gabarito é o que? letra B um exemplo de questãozinha da Petrobras beleza? prova da polícia federal esse assunto caiu no edital da polícia federal o big data consiste em um grande depósito de dados estruturados ao passo que os dados não estruturados são considerados data files o que é isso? banco de dados é errado é o contrário na verdade o conceito de banco de dados é o que? um conjunto de informações transacionais transacionais? sim cadastros de alunos vendas notas dos alunos registros em tabelas então quando eu penso em um banco de dados eu penso em uma tabela eu penso em colunas determinando qual conteúdo que vai aparecer naquela coluna nome endereço telefone e eu penso nas transações nos registros eu fiz uma venda fulano endereço tal telefone tal fiz outra venda essas informações vão estar armazenadas em um banco de dados que é estruturado então a questão da polícia federal está errada o big data consiste em um grande depósito de dados não estruturados e estruturados mas o que chamou a atenção foi o que? aproveitar os dados não estruturados é porque a análise de dados estruturados ela já existe há muito mais tempo e é muito mais fácil ok? a ideia aí é o que? big data dados não estruturados pode ter dados estruturados dentro? pode ter dados quaisquer mas o que chama a atenção o que caracteriza o big data são os dados não estruturados e aí a questão da PF ficou errada galera com isso a gente vai fechando o nosso curso de big data vamos que vamos a gente Legenda Adriana Zanotto